Então galera, hoje é o aniversário do grande cantor Toca do Vale, gente, 66 anos, deixem nos comentários o parabéns, esse grande cantor do Vaneirão, grande cantor de forró aqui, o Ceará merece. Também temos Marlos Viana, mostrou seu filho pequeno, galera, imperdível de olho nos stories. Se inscreve no canal, beleza? Compartilha, comenta, deixa aquele like, sim, bora pro vídeo. Ai meu Deus, como diz o Toca do Vale, né? Fui! Bom dia, meus amigos, meus irmãos, forrozeiros, é, galera que se lembraram aqui da data do meu aniversário, 66 anos, tô reinha, hein? Conheço você desde lá de trás, viu, mercadoria? Ai, papai! Pai, muito obrigado aí vocês terem mandado essas lembranças pelo celular pra mim, é, a gente não pode atender a todo mundo na hora, mas eu já sei quem foi que ligou, quem mandou, quem mandou as mensagens pra mim. Eu quero agradecer de coração, e que se, não só eu, todo mundo, completo, muitos anos de vida, junto, que a gente puder viver muito bem, com paz, saúde, felicidade, e pedir a Deus um bom invés pra nós todos, né? E, e, e também, muita paz, muita saúde. Dizer que eu tô no ponto pra cantar forró, valeu? Muito obrigado, fico com Deus todo mundo, obrigado, meus parceiros. Beijo no coração de todos. Pai. A partir de hoje você não sobe mais, eu se moro e desci.